Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E Einstein sempre sendo Einstein, não é? Começamos a reflexão de hoje com uma frase dele, do genial Einstein. Qual a frase? Mas, lembre-se, as pessoas podem te tirar tudo, menos o seu conhecimento. Lembre-se, as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Isso, meus queridos, de maneira alguma se reduz a conhecimento acadêmico. Então, entendeu? Por exemplo, não é? Ah, o que eu conheci lá de geografia, o que eu conheci de história, o que eu conheci de filosofia, o que eu conheci... Isso não se reduz a conhecimento acadêmico. Por vezes, só porque foi o Einstein que disse, então a gente imagina que ele esteja se referindo, não é? A física quântica, a conhecimento... Não, 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 não. Vale para os conhecimentos acadêmicos? Vale, claro, não é? As pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, ué, eu lembro que na época, quando eu estudei oito anos no seminário, não é? Depois eu saí de lá e tive que recomeçar do zero, porque, apesar de eu ter estudado oito anos lá, eu já contei essa história algumas vezes, não é? Apesar de eu ter estudado oito anos lá, ter feito filosofia, ter feito teologia, como o estudo era fechado, né, só para seminaristas, não era reconhecido. Então, eu fiquei oito anos, eu aprendi grego, eu aprendi latim, eu... Então, tive um amplo conhecimento de filosofia, da teologia, mas eu saí de lá como se eu tivesse o quê? O ensino médio. Certo? Agora, aí é que tá, tá vendo? Então, eu não tinha nada. Em termos acadêmicos, eu não tinha nada. Agora, eu tinha o conhecimento. Depois eu fiz filosofia de novo, depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz pós-graduação em filosofia. Aí, não é? Tudo certinho dentro das faculdades, todas reconhecidas, evidentemente. Mas, ou seja, aquele conhecimento que eu adquiri lá dentro do seminário, ninguém pode me tirar. Ninguém. Não existe pessoa que vá tirar aquilo de mim. Vocês estão entendendo? Então, isso serve para o conhecimento acadêmico? Serve. Mas serve para muitas outras áreas. Serve, aliás, para tudo da nossa vida. Por exemplo, ué, alguém pode ter te expulsado da sua casa. Então, a pessoa tirou, sabe? Tirou os seus bens, tirou... Sabe naquela época que o pai poderia deserdar um filho, não é? Tinha isso, né? Antigamente. Então, o pai poderia deserdar um filho. Papá, te expulsou de casa. Você não é mais meu filho. Ele pode ter tirado tudo de você. Mas ele não pode tirar o conhecimento. Ou seja, o que você aprendeu enquanto você estava no seio daquela família. O que você viveu e o que você aprendeu, inclusive. Você aprendeu a não ser como ele. Não é? Porque talvez ele tenha te expulsado de casa por um motivo. Por causa da moral e dos bons costumes. Porque descobriu que você... A mulher, por exemplo, naquela época não era mais virgem. Ou porque descobriu que o filho era gay. Então, em nome da moral e dos bons costumes, né? Apenas e tão somente por esse motivo, um pai pôs o filho pra fora de casa, ou pôs uma filha pra fora de casa. Então, veja bem. Ele pode ter te tirado tudo. Mas, repito. Ele não tirou o conhecimento que você teve enquanto você fez parte daquela família e, inclusive, não tirou também a sua capacidade de aprender com o gesto dele. Ou seja, você não se reduz ao ódio. Não é o ódio que vai te determinar daqui pra frente. Pelo contrário. Vai ser o amor. Eu não serei como meu pai. Quando eu tiver os meus filhos eu irei amá-los e eu irei acolhê-los. E jamais farei os meus filhos passarem por isso que eu estou passando agora. Você está entendendo? O tipo de situação que jamais pode ser tirado de nós, o tipo de experiências que ninguém tira de nós, É por isso, meus amores, que quando tiramos lições dos tombos que caímos, levamos isso conosco. Então, pum, caiu. Você tirou lição daquele tombo. Você leva isso consigo. E com isso, você vai se fortalecendo. Você vai ficando pós-graduado, mestrado, doutorado nessas situações. Então, muitas vezes, os ferimentos, não é? Que a gente foi sofrendo, as marcas, as cicatrizes, isso aí são lições na nossa vida. São aprendizagens. Por isso que eu estou te dizendo, não fique, você entendeu? Remoendo uma coisa e produzindo ódio, mágoa e ressentimento. Tire lições de tudo isso. É o conhecimento que aquela situação tem que produzir em você. A dor de uma situação, e veja bem, eu não estou dizendo que ela não tenha sido dolorosa. Olha o que eu estou falando. A dor. Então, não estou falando que não foi doloroso. Porém, a dor de uma situação, ela pode nos fortalecer. Ela pode enriquecer o nosso conhecimento. Enriquecer o nosso conhecimento de vida e não nos desanimar e nos jogar para baixo. A dor é ruim? Claro que é. Mas eu posso fazer do limão uma limonada. Em termos populares, não é isso que as pessoas costumam dizer? Eu posso fazer do limão uma limonada. Eu posso tirar as lições de tudo aquilo para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Certo, meus amores? meus amores. Sejamos pós-graduados. Ai, André, eu já sou pós-doctor. Não é? Tá bom. Mas não fique no ódio. Filtre, transforme e sabe, é igual geração de energia. Não é? Tem energia que é gerada a partir do estrume. Tem. Eu vi isso uma vez numa reportagem, numa fazenda. A partir do estrume das vacas, eles produziam energia. Faz muito tempo que eu vi isso, não me pergunte como, mas produziam energia a partir do estrume. Gente, ou seja, a partir das merdas que as pessoas fizeram para nós, produz a energia. Entende? Para o seu avanço. Então, não fique debaixo das merdas. A partir das merdas ou das merdas feitas por você mesmo. Das merdas feitas por nós. Tire energia para que você siga, para que você avance. Entende? Para que você decole, para que você vá longe, cara. Não fica reduzido nisso, não. Tá bom? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Ó, curtiu? Dá o seu joinha aí, ó. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Me acompanhe no Instagram, coloco tanta coisa lá, Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. 資ionale,